Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ilda e estou aqui para passar dicas aqui sobre os cuidados da samambaia. Dessa vez eu vou falar de samambaia, né? Essa semana, então, segunda-feira, eu já coloquei um vídeo sobre a semeadura. Será que dá certo? Todas as samambaias têm esporos? Como que é para fazer muda delas, né? Então, eu estou aqui para passar dicas. E a minha experiência, né? De tanto tempo assim que eu tenho com as samambaias, com as orquídeas, enfim. Aí eu vou repassando dicas aqui para vocês, tá? Porque eu não quero só para mim, não sou egoísta, não. Eu gosto de compartilhar também os conhecimentos, né? Então, para você que é a primeira vez que está me vendo, seja muito bem-vindo, tá? Muito bem-vindo. Eu sou agricultora e muitas coisas eu conheço na prática, tá bom? Você que está aqui comigo, bom. Aí dispensa apresentações porque você me conhece, né? Sabe como é que eu dou conta de tudo aqui mais um pouco, né? E também, então, hoje eu vim mostrar as minhas verdinhas, mostrar os problemas que eu tenho aqui. Afinal de contas, ninguém é perfeito, né? As coisas boas nem sempre acontecem no jardim como a gente espera, né? Então, eu vim aqui compartilhar com vocês as coisas boas e as coisas ruins para que sirva para vocês também. O que é bom é bom e o que é ruim, né? Para vocês evitarem, então, estar fazendo. Então, eu vou virar a câmera e mostrar as bonitinhas para vocês, tá bom? Ah, para você que está chegando aqui a primeira vez, eu sou a Ilda, tá? Muito prazer. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês a lindeza que elas estão. Agora, a primavera, né? Elas começam a se despontar essas folhas novas, sendo que as samambaias começam no final do inverno a se desenvolver, né? Olha isso aqui, o tanto de folha bonita que está saindo, folha nova. Porém, ainda eu não consegui tirar as velhas. Olha, eu não sei nem onde está a minha tesoura aqui, que eu ia fazer a demonstração aqui para vocês, mas eu acabei que não achei a minha tesoura. Quando a tua samambaia começa a largar esses brotos bonitos aqui em cima, a parte de baixo você retira tudo, tá? Por exemplo, essas folhas bonitas vão ficar, mas essas aqui, deixa eu ver se com a mão... Ah, Ilda, será que tem um momento certo? A lua certa? Então, gente, eu costumo olhar assim. Eu, normalmente, para a samambaia, eu mexo na lua crescente, sabe? Na lua crescente ou até o terceiro dia da cheia, porque aí depois já começa a virar, né? Para minguante. Então, eu faço aí, nessa lua, tá? A poda. Só que também tem quem diga, né? Plantamos na terra, não na lua, né? Mas eu gosto, sim, de prestar atenção aí nas fases da lua, sim. Olha, limpei tudinho. Ó, né? Esse aqui é garagem, tá? Então, vocês não liguem, não. Ó, aqui, essa aqui também está bonitona. O que vocês têm que fazer para mantê-las verdinhas assim? Eu já até falei, né, em outros vídeos sobre a manutenção delas, né? Eu não encho de adubo as minhas samambaias. O que eu uso aqui é lá de vez em quando, mas de vez em quando mesmo, ureia, tá? Já usei adubo para samambaia, né? Porque elas têm uma carga maior de nitrogênio, já usei. Porém, o substrato que eu uso aqui nas minhas samambaias é esterco, né? Então, tem muito nitrogênio aqui no esterco. Olha que linda essa rabo de fazão aqui. Eu também tirei todas as folhas de baixo. Tem mais uma aqui para mim tirar, que ela está queimada. Olha. E as demais podem ficar todas aqui. Elas vão vir lindamente todas floridas. Todas bem abertas e largas, né? Ó, aqui, essa bonitinha que eu quase perdi, eu coloquei aqui os risomas. Já até brotou aqui, ó. E agora, estou esperando aqui, ó. Se desenrolar e vamos ver o que essa bonitinha vai fazer. Essa daqui é uma outra que eu ainda vou falar para vocês. Vou dar a identificação. Eu ganhei de uma escrita e agora é amiga, né? A Giovana. Ela me deu duas mudas. Eu coloquei aqui dentro as duas mudas. E olha, tem vindo várias folhas. Já largou muitas folhas desde que ela me deu. Cortei algumas folhas velhas. Essa aqui, a curiosidade dela, é que ela solta a mudinha aqui, ó. Tá? Mas eu vou fazer um teste ainda. Vou retirar essas mudinhas e vou ver se elas vão enraizar. E daí, eu vou contar para vocês se deu certo, qual é o nome dessa amambaia. Tá bom? E eu pesquiso bem certinho para vocês até os cuidados dela, tá? A maioria das minhas... Ó, as minhas amambaias, eu tenho um outro vaso que é repetido. Mas todas, aqui ó, todas são uma diferente da outra, tá? E todas têm um cuidado, como eu poderia dizer, o mesmo cuidado, porém, no tratamento das folhas é diferente. Essa aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que aqui não vai aparecer, mas aqui vai. Ó, vocês estão vendo, né? Pois é, isso aqui é coxonilha. Vocês pensam que coxonilha não dá em samambaia? Dá sim. Porque, assim, muitas das vezes, olha aqui, ó. Muitas das vezes, essas coxonilhas aqui, elas vêm até das próprias orquídeas, tá? Porque eu não tinha coxonilha nas samambaias. Aí, o que aconteceu? Eu passei um produto, ó, em todas as samambaias. Eu passei um produtinho, que é o mesmo que eu uso nas orquídeas, né? E, ó, essa bonitinha aqui queimou. Então, eu vou ter que tirar todas essas folhas aqui, olha, infelizmente, né? E eu não tirei aqui de propósito para vocês, tá? Eu não tirei para que vocês vejam que, às vezes, vocês passam alguma coisa. Nossa, eu não sei o que está acontecendo com a minha samambaia. Ela está, sim, dando folhas novas, mas as velhas estão queimando. Então, deve ser alguma coisa, sabe, que vocês usaram. As samambaias, elas amam que pulverize água nas folhas delas. Porque elas gostam, né? São de ambiente de umidade, né? Porém, se você exagerar ou, às vezes, o frasco está sujo, com alguma coisa que seja, mínima que seja, elas queimam. Olha a minha chorona que linda aqui, ó. Quantas folhas largando esse lado aqui, né? Nossa! Ah, como eu gosto. Essa outra bonitinha aqui também, eu não sei quem que ela é, né? Ela é assim, ó, também tem esporos. Eu não tirei as folhas velhas dela também. E essa bonitinha aqui, se deixar com sede, que um pouco também dessas folhas que se perderam aqui foi sede. Ela parece a... Ela dá tolceiras, olha. Tolceiras e dá esporos também, tá? Então, o que acontece? Essa bonitinha aqui, ela também, ela morre igual a... A... Hum, como é que é o nome daquela bonitinha? Ai, esqueci, gente. Credo. Ai, ai. Tá, depois eu lembro, né? E aqui tem a outra, que ela seca, né? Facilmente. A venca, isso. Nossa, gente, que vergonha. E aqui tá a Demetro, olha. A Demetro, que eu tinha perdido e agora ela ressurgiu das cinzas, literalmente. Essa lindona aqui, ela dá essas folhas compridas e aí dá aqui, ó. Tá vendo? Que linda. Né? Eu não sei quem que ela é. Essa daqui, que é filha dessa. As outras filhas dessa aqui, que eu tinha colocado num frasco de produto de limpeza, eu já troquei, tá? Com a Giovana, ela me deu aquela e aí eu dei a mudinha que eu tinha feito aqui. Vocês lembram? Vou deixar o vídeo aqui pra quem não lembra. Como fazer muda de samambaias, tá? Então, ó, já tem mais essas raízes aqui, ó, já vou poder fazer mais mudas. Olha minha mão como ficou ali do mofo. Tá. Ó, todas essas raízes, quando elas começam a sair do vaso, é dois fatores. Porque elas querem um espaço maior no vaso, porque o substrato delas estão velhos, né? Então, no caso aqui, a samambaia, ela está, o vaso pequeno. Olha que linda essas folhas. Nossa, eu amo folha nova de samambaia. E essa bonita aqui, tá tão cheia, que olha onde ela está saindo muda. Que coisa linda, né? Essa aqui também tá precisando de uma poda bem generosa, pra que ela cresça vigorosa. Essa daqui, eu acho que é Esperança o nome dela, porque ela dá folhas lisas e folhas crespas, né? E essa daqui é uma outra variação também, Esperança, que também dá folhas lisas. E ao mesmo tempo, olha que linda. Olha. Folhas crespas, linda, né? Aqui em cima, eu tenho uma também que é crespinha, ela é bem comprida. Também fiz uma poda radical e replantei. E desse outro lado aqui, eu tenho a minha renda, o qual eu também fiz uma poda drástica nela. Fiz uma limpeza geral e aí ela soltou todas essas novas folhas e está linda, né? Quem tá precisando de um cuidado especial aqui também é essa lindona aqui, que eu não sei quem que ela é. Eu sei que ela fica toda espetadinha e depois, quando ela começa cansada e fica espetadinha, aí ela baixa as folhas e fica assim. Eu vou fazer um replante pra vocês, tá? Novamente, tá? Porém, eu não vou mostrar. Por quê? Porque eu já tenho um vídeo de replante, onde eu falo até do substrato da samambaia, tá? Mas eu vou replantar, depois eu faço um tour, então, só pelas minhas samambaias. Pode ser que eu junte tudo, tá? Num vídeo só, quando eu for falar, então, de duas novas samambaias que eu tenho aqui, né? Essa daqui também é uma das novas que tenho aqui. Olha, ela é diferente ainda daquelas duas, dessas duas. Porém, ó, ela também dá uma folha lisa e a outra, ó, tá vendo? Olha que lindeza. E aqui eu tenho um asplênio diferente, que eu também vou apresentar pra vocês em outro vídeo, tá? Aqui também tá murcha, coitadinha, essa daqui é nativa, né? Eu trouxe, coloquei aqui, mas ela ainda precisa de mais umidade. Então, eu vou mostrar pra vocês lá no próximo vídeo, tá bom? Gente, obrigada, gratidão, tá? Por vocês estarem comigo, tá bom? E qualquer coisa, gente, eu tô aqui, tá? Vou deixar aqui mais na claridade. Olha, essa daqui é a mini samambaia, né? Foi também de uma colega que me deu. Essa daqui, nós trocamos algumas plantas. E essa daqui também, olha que linda. Essa daqui eu acho que é a asa de anjo, a pequenininha. Ou será que é a americana? Havaiana, acho que, né? Que disse. Acho que é havaiana. Enfim, são duas lindas aqui que também eu troquei o substrato e elas amaram. Elas ficam aqui embaixo. E essa daqui que eu não sei, não sei, não sei. Essa aqui é de metro. Mas tá difícil. Aqui, ó, mais uma mudinha dessa. Que é a mesma dessa. Olha, essa aqui que é nativa, né? Nasceu aqui, tá aqui, tá bom? Então, beijo, gente. Até o próximo vídeo com mais dicas de samambaias. Vou fazer o tour, então, pra vocês verem, conhecerem as minhas samambaias. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.